O calor escaldante, um banho refrescante é o que há de melhor Agora quem chega aqui em casa acha que é manhã, né? Com esse look Lookzinho da minha irmã na classe A, eita, não sei se estou dando Meu amor, ontem eu lavei roupa com manhã assim, bebei ali, ó Gente, me tira Todas essas roupas aqui que estão limpas, eu que ajudei manhã a lavar Meu amor, você lava só as suas? Olha a quantidade de roupa que ele suja, olha pra esse aqui Agora tá lindo, irmã, eita, tá mais magra, vira aí de lado Minhas meninas e meus meninos, vocês vão cestar onde? Olha o som Gente, nunca mais vocês viram meus vídeos curtindo em festa, né? Eu falei pra vocês que eu ia sossegar, vocês não botaram fé em mim Aí eu falei, vou calar a boca de todo mundo, nem saio Nem não tem outra vida, né? Todo dia se junta com mãe e Adriano pra falar da vida de Deus e o mundo Como a Drica falou, não fala da vida de Deus, que Deus é perfeito, né? Agora sim, eu não sou de estar saindo pra rua, essas coisas Mas quando o Bia chega em casa, eu sei da vida de serrinha toda Do bairro, o que aconteceu, o que não aconteceu Quem pegou quem? E prites! Fala mal até na família Fala mal do povo da família, da minha família A gente faltou energia em várias cidades daqui da Bahia mesmo Com meus seguidores de cidades diferentes, tudo me falando Será que a gente deve se preocupar? Será que tá tendo uma invasão alienígena? E o povo vem salvar a gente desse Brasil? Será? Eu não entendi você me cobrando na minha caixa de pernas Eu não te devo nada Engraçado que o povo dessa casa não paga ninguém Gente, eu fico admirado Eu sei que vai amanhã Eu sei que vai amanhã, mas tudo bem Se sua cara se respeita Eu te devo Se aqui no plástico, olha o tamanho do meu nariz Acho que não tem necessidade E eu também não mexeria, não É lindo assim, do jeito que Deus me deu Você vem pra poder mexer com o meu sentimento Eu sou sua amiga Mas depois da meia noite a gente Me pediu em casamento em público Levanta a desgraça Você vai casar comigo Vem que eu tenho aqui, ó Tambor Você não vai embora agora Se eu não me lembro em casa Vai casar comigo O homem do Uber não tá lhe suportando Gente, esse mês de março não vai acabar não Bora, meu filho Abril quer entrar Eu quero ganhar chocolate A páscoa tá chegando Eu tô tão ansiosa E esse mês foi o que eu recebi mais fatura Eu não sei o que aconteceu Já esperava E é isso A mãe plantou Agora a mãe tá correndo Tá bom E é isso aí Beijo Pessoal, não tenho o que fazer Fazer uma pipoquinha agora Pra assistir um filmezinho Ai, os lançamentos da Netflix Fecha os olhos Mas não consigo dormir Eu não consigo Desligar os pensamentos